Então o que a gente vai fazer agora? Trabalhar também com uma tipagem bem definida, utilizando aquele número que a gente colocou na última aula, aqui no nosso GTOs também. Mas antes de qualquer coisa, vou vim neles aqui, nos nossos GTOs, tem aqui um diretório chamado suporte, ou suportes, tanto faz. Vou arrastar esse GTO pra cá, agora se a gente estiver utilizando um IDE, um PHPStorm, e automaticamente atualizaria os nossos namespaces, e em todos os lugares que utilizou isso. Suportes, legal. Agora vai ter uma série de erros em vários lugares, vou dar um CTRL SHIFT F aqui, vou pescar por UPDATE SUPORT, pra ver todos os lugares que utilizou isso daqui, e atualizar os namespaces. Então primeiramente no controller, apareço aqui, o controller está atualizado, legal. Vamos agora para o nosso próximo, o repositório, o próximo a gente já trabalha com o módulos, aproveita esse tipo de erro aqui, e temos aqui o nosso TORMS. E perfeito, tudo corrigido, deixa eu ver se o controller ainda tem algum erro, não, perfeito, namespace está ok. Enfim, então a gente corrigiu o namespace, vou dar um commit aqui só, pra não perder. E aí Beleza? Então a gente já corrigiu aqui, jogou pra módulo, de forma que a gente tiver mais módulos, nossos DTOs ficam mais organizados, a partir de agora, assim fica bem melhor. E, vamos aqui no nosso DCreate. Hoje o nosso status aqui, a gente está simplesmente trabalhando com uma string, não faz sentido nenhum. O que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com esse cara, sendo um enum, que a gente tem que ter um enum. status, é suporte, status. Importou aqui o nosso enum bonitinho, então agora a gente trabalha com um tipo bem definido. E como vai criar? Então eu vou criar aqui o nosso suporte status, definimos um default, um suporte status, passando, sendo um A, de open. Perfeito, aqui está ok. Vem aqui no nosso update, vamos declarar aqui um tipo bem definido agora. report status, e aqui também vai ser um open. Então eu pego o nosso report status, pegando aqui o tipo A. Perfeito. Então os DTOs estão corrigidos. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no nosso model, e se eu tivesse criado um enum, simplesmente com os tipos ali, sem ser do tipo string como a gente fez, bastaria vir aqui e fazer um casting dessa forma aqui. Um protected, castes, aí aqui eu passaria o nosso status, passaria aqui o status, e faria um casting desse status com o nosso suporte status. Então toda vez que colocasse um status, automaticamente ele já conseguiria fazer esse casting e deixar isso aqui tudo redondinho para a gente. Então sempre inseria de acordo com o nosso status, isso aqui a gente resolveria. No nosso caso, como a gente criou um enum mais detalhado, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um mutator, nós temos mutators e temos assessors, podia até criar um assessor para quando fosse recuperar ali o status, não ter que fazer todo aquele helper que a gente fez na última aula, mas achou que o helper fez mais sentido para aquele caso. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um assessor, um mutator na verdade, ou seja, quando for persistir algo no banco, aí eu vou fazer esse cast aqui de forma manual. public, function, aqui a gente coloca o valor da coluna que eu quero modificar no momento de inserir, ou seja, antes de inserir, ele vai pegar o valor da coluna status e vai colocar de acordo com o que a gente colocar aqui. Eu retorno um atributo, que tem na documentação do larva, e agora que eu retorno um atributo. Ele mudou bastante, isso aqui antigamente era uma forma um pouco mais simples, só que agora ficou melhor na verdade. Ele explora mais os recursos do PHP, e aqui no make, eu passo um set. E nesse set me permite passar um arrow function, então eu passo simplesmente fn, nesse arrow function, eu pego aqui, como eu vou receber no mando de inserir, eu vou receber um support status que o nosso detail está mandando. Então eu pego o support status, que é o tipo ECB, vou chamar aqui de value. Legal? Agora que eu pego o nosso value, o que eu vou pegar nele para persistir no banco, já que minha coluna só aceita as keys, ou seja, os nomes, ele não aceita os values. Então eu pego o nosso, deixa eu chamar aqui de status, vai ficar bem redondinho. Status. E aqui eu pego o name. Só isso. Vê o que eu errei. E aqui é um vírgula. Tá certo? Então set, dois pontos. Eu posso acertar vários mutations aqui. Ok. Boot make. Enfim, aqui tá ok, agora vamos testar isso daqui. Ver se esse atribute importou aqui. O atribute não é daqui, ó. Vou fazer importar de novo. Esse atribute é daqui, ó. Eloquent Castings. Assim. Beleza? Resumidamente é o que eu tô fazendo. Quando chega aqui no nosso model, porque o nosso editor ele tá mandando pra cá um tipo status. Status suporte, que é um enum. Então eu tô pegando, mandando pro banco, na coluna status, apenas o value. Só isso. Apenas o nome, não o value. Beleza? Se eu tivesse, como eu disse, um status, ou seja, um enum bem simples, então eu não precisaria fazer tudo isso daqui. Isso daqui já resolveria que ele faz sketching automático. Como no nosso caso, foi num nível maior de personalização. Vamos testar isso daqui. Então vem aqui, vamos para a nova dúvida. Dúvida 4. Manda enviar. Vamos lá na nossa dúvida 4. Aí, ó. Open. Perfeito. Vamos editá-la aqui. Anar a dúvida 4 de novo. Aí. Então o nosso create update funcionou da mesma forma. E a gente ainda aprendeu aqui de quebra um mutation. Talvez nesse caso aqui não pode ter ficado tão fácil de entender, mas basicamente é algo bem simples. Por quê? O nosso DTO, só pra explicar pra caso alguém não tenha entendido, ele sempre vai mandar pra cá, ó. Veja que ele tá mandando aqui um suporte status. Então o que chega pra mim aqui é um suporte status. Você pode até dar um... DD nesse cara aqui, só pra verificar o que é que tem. Aí vai ficar mais fácil de entender. Eu não consigo fazer o DD dessa forma, enfim. Então... E no final das contas eu estou simplesmente pegando o name desse nosso suporte status. Então veja que o suporte status aqui... Se eu passei lá case A, ele vai chegar aqui esse A, tendo o name e o value. Se eu fosse persistir apenas o value, pegarei o value aqui. No nosso caso eu pego com apenas o name. Isso aqui já resolve pra gente. Então é isso aí. E bora pra nossa próxima aula. Tchau.